Mais um veículo premium equipado aqui na DK136, um cliente já antigo, trouxe esse arranjo Rover Evoque 2022, um carro zero quilômetro, tá um pouco sujo aqui, mexemos nele, mexemos no para-choque pra poder fazer toda a aplicação desse engate da forma adequada, dentro dos pontos, sistema de fixação mais reforçado no chassi do veículo, sem qualquer adaptação, as frações todas originais, com alta capacidade de carga pra peso vertical e também pra peso tracionado, engate totalmente homologado dentro das normas do CONTRAN, o estilo de homologação do INEA, DK136 acessórios.